O apresentador Raul Gil, de 85 anos, teve alta neste domingo 4 de junho do Hospital Albert Einstein, São Paulo. Na última terça-feira, 31 de maio, ele foi internado e passou por uma cirurgia na próstata. Pelas redes sociais, o apresentador agradeceu o carinho dos fãs e amigos que torceram pela sua recuperação. Segundo Raul Gil Jr., filho do apresentador, o pai foi submetido a um procedimento conhecido como raspagem da próstata. Ele afirmou ainda que a cirurgia foi considerada um sucesso e que teve boa recuperação. Raul Gil tranquilizou os fãs com uma mensagem de otimismo. Sinto-me verdadeiramente abençoado por ter pessoas tão incríveis ao meu redor, escreveu. Saúdo Ro itens. Saúdo Ro itens. Itens.